Com ela não tem jogo, ela só tem fogo Ainda por cima que é o mesmo que eu Fogo no boldo, transar gostoso Fumar de novo, transar de novo Fumaça sobe e você desce O ar no 15 e nosso corpo ferve A gente nem se preocupa e nem se protege No calor do momento foi pele na pele O tesão foi mais forte que eu Naquele momento O tesão foi mais forte que nós Tu me pediu pra jogar derra O tesão foi mais forte que eu Naquele momento O tesão foi mais forte que nós Tu me pediu pra jogar derra O tesão, tesão, tesão Foi mais forte que nós Com ela não tem jogo, ela só tem fogo Ainda por cima que é o mesmo que eu Fogo no boldo, transar gostoso Fumar de novo, transar de novo Fumaça sobe e você desce O ar no 15 e nosso corpo ferve A gente nem se preocupa e nem se protege No calor do momento foi pele na pele O tesão foi mais forte que eu Naquele momento O tesão foi mais forte que nós Tu me pediu pra jogar derra O tesão foi mais forte que eu Naquele momento O tesão foi mais forte que nós Tu me pediu pra jogar derra O tesão foi mais forte que eu Naquele momento O tesão foi mais forte que eu Naquele momento